Hoje você vai aprender a fazer esse sabonete líquido super fácil e rápido, gente. Você usa ele em até 3 dias. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a nossa receita, aqui eu tenho 40 gramas de soda cáustica em escamas. Vou diluir ela em 50 ml de água em temperatura ambiente. Vamos fazer o mesmo esquema de todas as receitas. Vou dar uma misturada e reservá-la até que ela se dissolva por completo e fique transparente novamente. Enquanto isso, vamos pegar a nossa bacia. Aqui eu já tenho a minha bacia. Recomendo a vocês que peguem uma bacia já grande, tá? Como essa receita eu fui fazendo e testando, então eu comecei em uma bacia pequena e fui aumentando ela. Não tem necessidade disso, tá? Na casa de vocês, vocês já fazem em uma bacia grande porque ele rende bastante. Aqui eu tenho 200 ml de óleo, tá? Esse óleo que eu estou utilizando é novo. Vou colocar a mesma medida de álcool. O álcool que eu utilizo nas minhas receitas é o álcool 70%. Se você quiser utilizar acima dessa porcentagem, pode. Eu só não gosto de usar o etanol, tá? E isso é particular meu. Aqui eu não recomendo que vocês usem etanol, beleza? Vou colocar aqui os meus 200 ml de álcool. Vou misturar muito bem. Enquanto eu misturo, a nossa salda cáustica já está sendo diluída e dando aquela transparecida, tá? Você vai ficar misturando o óleo e o álcool até que ele fique esbranquiçado. Vocês não parem de misturar até que isso aconteça. Pode ser que aconteça em um minuto? Sim. Pode ser que aconteça em dois? Sim, tá? Mas você não pare de misturar até que isso aconteça. Que ele fique esbranquiçado. Porque aí você vai ter certeza que quando você entrar com a salda cáustica, ele vai dar reação, beleza? Olha, já estou com a minha salda cáustica aqui. Vou colocar aos poucos e sempre misturando. Como essa receita a gente está fazendo um sabonete líquido, eu estou utilizando o mínimo de soda possível, beleza? Então, eu estou utilizando 20 gramas de soda para cada 100 ml de óleo. Se eu estou utilizando 200 ml de óleo, vou utilizar 40 gramas de soda, beleza? Estou misturando muito bem. Agora, como eu estou utilizando pouca soda, vai demorar um pouquinho para pegar ponto. Mas não desanima, tá, gente? Continua misturando. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, como eu sempre faço aqui, para vocês verem que eu não fiz nada demais. Só misturei. Prestem bastante atenção nesse vídeo, tá, gente? Porque ele é muito diferente dos vídeos normais que eu faço aqui no canal. Ele teve um tratamento especial por ser sabonete líquido, para o pH dele ficar baixo, beleza? Fiquei misturando aí uns 20 minutos, tá? Vocês podem ver acelerado o vídeo, é claro, mas que está dando uma reação. Não desanima. Quer bater com o mix? Bata. Mas você vai ter que bater até chegar a um ponto. Não é de pasta. O primeiro ponto que a gente vai pegar é um ponto cremoso. Você vai sentir que ele vai dar uma engrossada, como se fosse um doce, tá? Como se fosse uma calda de açúcar. Deu esse ponto, um ponto bem grosso, nós vamos entrar com um sabonete ralado, tá? Um sabonete. Esse sabonete que eu ralei, ele é o da Nivea, beleza? Mas vocês podem utilizar o sabonete que vocês quiserem. Eu estou utilizando esse aqui, de erva doce, beleza? Vou adicionar ele antes de pegar o ponto de traço, que é o nosso ponto, aquela pasta bem branquinha, beleza? Estou colocando ele nessa etapa porque eu quero que ele já amoleça antes mesmo de vir com a água quente, tá? Senão a gente vai ter dois trabalhos. De derreter o sabão ralado e derreter a nossa pasta. Então vamos fazer tudo de uma vez só, beleza? Estou misturando aqui. Vou ficar misturando até pegar o nosso ponto de traço, tá? Até que isso caia em blocos. Você levante a colher e caia em blocos. Não vai ficar branco porque como a gente colocou o sabonete, ele é verde. Então a cor vai mudar. Não vai ficar aquela pasta branca. Mas a consistência dela vai ficar a mesma de sempre. Estou dando uma acelerada boa aqui no vídeo, para vocês verem que eu não estou fazendo nada de mais. Só estou misturando. Quando isso acontecer, quando o ponto pegar, nós vamos pegar um litro de água fervendo e vamos colocar aos poucos de 250 em 250 ml, tá? Para ir derretendo aos poucos. Bernardo, para que você vai colocando a água aos poucos e não coloca tudo de uma vez só? Por que, gente? Se eu colocar, como aí tem o nosso ponto de traço e tem ainda o sabonete, é mais difícil de derreter. Para a gente não levar no fogo e ter perigo de desandar, o que a gente faz? Eu coloco 250 ml, misturo, ele vai começar a esfriar. Eu coloco umas 250 ml de água fervendo para manter a temperatura e assim eu vou até derreter tudo por completo, beleza? Vou fazer isso e vou acelerar o vídeo novamente para a gente não enrolar. Não pulem o vídeo porque qualquer parte pode ser importante para vocês, beleza? Então fiquem atentos a todo momento, porque essa é uma receita diferente. Acelerei o vídeo, agora eu só estou colocando o restante da água e misturando. Na hora que eu acabar de colocar a água, ele estiver bem dissolvido, vou parar o vídeo e mostro para vocês o próximo passo. Vocês podem ver que ele está derretendo por completo. Que essa técnica que eu faço de colocar a água fervendo aos poucos funciona. Não precisa levar ao fogo, tá, gente? Pronto, já derreteu tudo por completo, agora o que eu vou fazer? Nessa mistura aqui, eu vou começar a baixar a temperatura dela para a gente começar a colocar água em temperatura ambiente. Então o que eu tenho feito nos vídeos? Eu coloco um pouco de água fervendo no copo, completo com água em temperatura ambiente e vou colocando os dois copos até baixar a temperatura. Baixou a temperatura? Aí sim eu venho com a água em temperatura ambiente. Bernardo, mas por que você tem feito isso? Por quê? Tem muita gente lá no grupo do WhatsApp, ou muita gente aqui nos comentários, que diz que na hora que vai colocar a água, talha. Mas talha por quê? Às vezes a pessoa está misturando muito bem, mas às vezes o lugar que a pessoa mora é tão frio, que a água em temperatura ambiente que está descendo da bica é muito gelada. Então não adianta misturar muito rápido que vai talhar do mesmo jeito, porque a água da bica está muito fria. Então eu estou fazendo essa técnica sempre aqui, porque muita gente fala que na hora que vai colocar água, ele talha, para não talhar em lugar nenhum do Brasil ou de outro país, tá? Porque tem muita gente que me segue de fora. Então às vezes está muito frio lá. Então estou fazendo essa técnica sempre, para vocês não correrem o risco de dar errado a receita, beleza? Estou fazendo isso, agora eu vou passar para um recipiente maior, tá? Para mostrar para vocês como ele vai render. Mas antes disso, vamos colocar o bicarbonato. Aqui eu tenho 50 gramas de bicarbonato. Vou colocar aqui no meu copo de medida. Vou colocar água em temperatura ambiente, misturar muito bem. E vou adicionar no nosso sabonete líquido, beleza? Vocês vão ver que ele vai engrossar na hora. Vamos adicionando e sempre observando como ele está reagindo, tá? Ele não pode esbranquiçar e ficar aguado. Não pode dar o efeito rebote, tá? A gente está trabalhando com o máximo de bicarbonato que podemos, para colocar essa receita para uso logo. Para não ter que esperar aquele tempo todo de cura do sabão com soda, beleza? Então vamos colocar aos poucos e sempre atento ao que está acontecendo no sabão. Acelerei o vídeo de novo, tá gente? Para não ficar chato, porque eu coloco o bicarbonato bem aos poucos. Vou colocando e vou misturando. Depois que eu colocar o bicarbonato, vocês vão ver que eu vou adicionar já o corante. O corante que eu vou usar é o verde, tá? Se você quiser fazer de outro aroma, vocês podem fazer. Eu vou fazer o aroma de capim-limão, tá? Para colocar no banheiro e ficar a mão bem cheirosinha. Então eu vou colocar o corante verde, que tem mais a ver com a receita, beleza? Agora eu vou misturar muito bem e continuar colocando o bicarbonato aos poucos, tá? Ao todo foram 50 gramas de bicarbonato que eu coloquei nessa receita. Vocês podem ver que ele deu uma esbranquiçada, mas não ficou aguado, tá? Só engrossou. Agora eu vou passá-lo para outro recipiente, um recipiente maior. Como falei no começo, vocês já podem começar nesse recipiente maior. Como foi uma receita teste, eu fiz aos poucos, tá? Porque eu não sabia quanto iria render de sabonete líquido. Agora o que eu estou fazendo? Só estou colocando água em temperatura ambiente, que ele vai dar uma engrossada aí, beleza? Vou colocar água. A água não tem quantidade certa, tá, gente? Você vai colocando e vai sentindo a textura do seu sabonete líquido. Quanto mais grosso, melhor. Mas se você quiser deixar ele com a textura mais fina para render mais, também pode. Sem problema algum. Ou vocês podem fazer uma base sem nenhum cheiro. E depois de pronto, com o pH perfeito, aí vocês podem colocar vários aromas. É só dividir nos seus recipientes. Dei mais uma acelerada, porque agora eu só estou colocando água, tá? Porque como a gente colocou muito bicarbonato, enquanto mais água eu colocar, mais ele vai engrossar, beleza? Estou colocando aos poucos, vendo a receita, sentindo a textura. E ele já está grossinho, beleza? Quanto mais água, melhor. Vocês podem ver até que a cor dele está mudando. Agora, para dar o checkmate nesse nosso pH, eu vou utilizar 750 ml de vinagre de álcool, tá, gente? Esse vinagre de álcool, ele vai ajudar a baixar o pH do sabão, tá? Do sabonete líquido. E ainda vai ajudar a engrossá-lo, tá? Mas ele não engrossa na hora. Na hora, ele vai afinar o sabão. E no outro dia, que ele vai engrossar, beleza? Então, não se assustem quando vocês colocarem o vinagre e você vê que ele afinou, tá? No outro dia, ele vai engrossar. Coloquei aqui o vinagre. Não vai mudar o cheiro de nada, tá, gente? O vinagre, ele só tem o efeito de baixar o pH e dar uma engrossada no nosso sabão. Agora, deixar o cheiro dele, ele não vai deixar. Agora, só vou borrifar um pouco de álcool por cima para assumir essas bolhas. E volto no outro dia para mostrar para vocês como ficou. No outro dia, gente, ele fica assim. Olha essa textura. Vou pegar ele agora e vou mostrar para vocês. Ficou bem grosso. Tanto que eu tive que colocar um pouco mais de água. Estou acelerando o vídeo mais um pouco, tá? Porque agora só vou colocar água. Ele ficou um pouco babento. Então, estou colocando um pouco de álcool 70, tá? Para tirar a baba. Para quem tem essa dúvida, é só fazer isso, tá, gente? Não tem mistério. Ficou um pouco com baba? Vai colocando o álcool 70 aos poucos e misturando que a baba some. Beleza? Agora, para dar mais espuma no nosso sabão, eu vou colocar 150 ml de lauril, tá? Esse lauril que eu estou utilizando é o lauril caseiro que eu fiz esses dias aí. Então, ele é tranquilo. Posso usar até a mais que não tem problema. Se você não viu essa receita do lauril caseiro, vou deixar no card aqui em cima, tá? Para você ver essa receita e fazer na sua casa. Agora, ele já está pronto. Vou cortar a nossa receita para o outro dia, beleza? Que eu já dobrei a receita, porque eu tinha já uma receita de teste. Fiz essa aqui para gravar para vocês e juntei uma na outra no final de tudo, tá? Mas, antes, eu vou tirar o pH desse sabão e mostrar para vocês quanto ficou. Peguei minha fita e o pH foi 7, tá, gente? No outro dia, ele até baixou mais ainda, porque eu misturei com a receita que eu já tinha testado. Já no outro dia, juntei os dois e ficou assim, tá, gente? Eu deixei ele um pouco mais ralo, porque eu preferi que rendesse mais. E também que eu quero usar ele para tomar banho. Nesse dia, eu medi o pH dele e já estava em 6, tá? Eu esqueci de gravar. Eu só medi, eu olhei e está 6. Então, quanto mais o tempo passar, mais o pH dele vai baixando. Então, é super seguro para a sua pele, beleza? Ainda mais que a gente usa o sabonete de mercado, que já tem propriedades hidratantes para não fazer mal à pele, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe essa receita com o máximo de pessoas que vocês puderem, que isso ajuda muito o canal a crescer. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!